No processo da bíngata existem várias etapas, né? Poderia nos explicar quais são essas etapas existentes e qual delas é mais trabalhosa e qual delas é que você mais gosta? Tá, eu vou mostrar aqui a etapa para poder entender melhor, porque só falar acho que vai ser difícil entender. Então, a primeira coisa a gente pensa no design, na estampa, né? Então eu passo a criação na cabeça, assim, como eu quero que seja. Esse aqui é uma flor de hibisco, então eu fiz o desenho dela e depois eu fiz o recorte. Dá para ver direitinho? Então eu fiz o recorte. Então essa é a primeira, na verdade é a segunda etapa, porque a primeira etapa é a criação e depois vem a parte do recorte. Lembrando que esse recorte é feito totalmente à mão, né? Sim, totalmente à mão. E eu vou mostrar depois o acessório. Aí depois vem essa parte, que é você passar a pasta. Essa parte marrom, essa parte marrom aqui, ela é uma pasta feita de arroz. Então, eu vou colocar o molde, passo a pasta, retiro, retiro e vai ficar assim. Então a parte onde não tem a pasta é onde a tinta vai entrar. Aí agora eu venho com os processos. Então eu faço a primeira cor. Depois a segunda cor. A segunda cor, eu digo, é porque o Bingata, ele também, a gente tem que obedecer uma cartela de cores. Então eu não posso estar usando cores aleatórias. A gente tem que estar obedecendo aquela regra, aquela cartela. Por isso que a gente já olha um kimono e já identifica que é Bingata. Pelas cores. As cores, a identidade da Bingata, né? Sim, sim. Aí eu terminei de pintar. E aí eu fiz o sombreado. Fiz o sombreado. Pronto. Feito isso, eu espero o tempo de secagem da tinta. Geralmente 72 horas. Depois de 72 horas, eu coloco o tecido de molho na água por mínimo 12 horas. Aí nisso, essa pasta, ela vai se dissolver. Ela se dissolve. Aí a gente faz a lavagem. E aqui é o resultado final. Então... É incrível, né? Quando lava, ele fica bonito. É, e depois que lava, ela fica assim. Então, esse aqui, eu fiz no algodão cru. Então, eu utilizando o mesmo molde, eu posso estar variando nas cores também. Então, esse aqui eu fiz no cetim. Então, eu fiz... Usei outras cores, mas com o mesmo molde. Então, ele dá resultados diferentes. Esse é o processo... Esse é o processo do Bingata. O passo a passo de todo o trabalho de Bingata. Vou mostrar um outro que eu tenho aqui também. É a mesma coisa, né? É... Eu tenho o molde dele. Passei a pasta. Fui colocando as cores. É o passo a passo. Fui colocando as cores. Aí depois, eu espero o tempo de secagem da tinta. Deixo de molho. E essa pasta vai se dissolver. Ela vai se desprender do tecido. Aí fica... Esse é o resultado final. Então, eu também posso usar outras cores. Nossa! Aqui no Riquel, ficou muito bonito. Então, é o mesmo molde, mas usando cores diferentes, mas obedecendo a cartela de cores. Eu não estou fugindo da cartela de cores. Então, esse é o processo do Bingata. Esse é o processo tradicional do Bingata. E os materiais... Esse aqui, não sei se dá para ver direitinho. Esse aqui é o estilete. Então, até o estilete é artesanal. Esse aqui é um palito de rachis. Tem a lâmina. Então, a gente... Ah, é aquele rachis vermelhinho na ponta, né? É, o vermelhinho de restaurante. É. Para quem não sabe. Rachis é típico de Okinawa também, né? Sim. Aí, a gente coloca a lâmina. Prende, né? Amarra aqui. E a gente utiliza esse... Lá em Okinawa, né? A gente utiliza essa... Não, tá difícil a câmera. A gente utiliza esse estilete. O corte. O corte. Então, como tem os filetes bem fininhos, a gente utiliza o estilete. A gente trabalha, na verdade, de para frente. A gente vai picotando para frente. E não de assim, como se usa estilete normal. Então, é para frente. Para a gente poder ter domínio, né? Do estilete. Para estar podendo fazer esses filetes mais fininhos. O meu ainda não está tão fino como eu gostaria, mas... Né? E a gente também... Lá no ateliê, eu também... Aprendi, né? Tem uma etapa que é... Não sei se vocês estão vendo. A lâmina, ela não está reta. Ela não está um pouco... Uma curva. Né? Então, essa curva, ela é importante. Porque como a gente vai segurar... Um dedo, assim... Está difícil a câmera. É para a gente não cortar o dedo, né? A parte afiada. Pode mostrar um pouquinho mais. A câmera, por favor. Assim. Isso aí. Assim. Né? E a gente vai controlando. Então, eu estou colocando o dedo aqui na lâmina. Então, por isso que também a gente deixa com essa curva. Então, esse também é um dos processos... É... Para a gente também começar a fazer o molde. Então... É... Tem um senhor lá no ateliê que ele é... O especialista em fazer só... É... Só lixar, né? As lâminas e fazer os moldes. Tinha uma pessoa que só fazia o estilete, só? Só. Só fazia o estilete e o molde. Ele é o responsável. Nossa. E o especialista. Então, com ele eu também fiquei... Mais de duas semanas. Mais de um mês. Aprendendo a só ficar lixando. É difícil esse aqui. Porque ele tem que ter esse bico. Ele tem que estar bem afiado para poder fazer esses filetes perfeitos no molde. Aqui, aqui no Brasil, eu confesso que eu tentei, mas eu não consegui fazer isso. Eu uso o estilete normal. Estilete normal, eu digo... Esse daqui, né? Esse daqui. Eu também usava os atuais também. Eu não cheguei a usar esse feito à mão. Então, esse é bem difícil. Ele ficar com essa ponta. E o corte também, ele é feito em cima de... De um tofu desidratado. Não sei se você chegou a usar isso lá. Eu vi, mas eu não usei. Eu usava uma espécie de borracha, né? Embaixo, para poder cortar. Mas teve uma exposição que... Um evento que a pessoa organizou. Era um simpósio, na verdade, de mim, né? Que tinha exposto esse tofu. Eles usavam o tofu podre, né? Como base, para poder cortar, né? Sim, sim, sim. Você vai desidratando ele. Então, a casquinha fica dura e dentro macio. Então, quando você coloca o estilete, ele afunda e ele não danifica essa ponta. Aí, aqui... Aí, eu perguntei como que eu poderia estar fazendo isso no Brasil. E ele me sugeriu trabalhar em cima do... De um sabonete. Então, eu procuro um sabonete que seja mais durinho. Então, eu deixo a superfície reta e trabalho em cima do sabonete. Nossa! Eu faço recorte em cima do sabonete. Isso eu não sabia, não. Legal. É, trabalhou. Em cima do sabonete e em cima da placa também, né? Placa de corte. Sim. Essa placa mais fofinha que você trabalhou lá, né? Sim, sim. Então, esse é o processo do Binga. Esses são os materiais que a gente usa. E desses processos todos aí, qual que você achou mais difícil? Mais difícil? O recorte é difícil, né? Recorte, né? É mais... O molde é difícil, né? É trabalhoso. Mas, na verdade, eu gosto de todo o processo. Aham. E também acho que o mais trabalhoso é a criação, né? A gente tem que criar e já tem que pensar nas cores, como é que vai ficar o resultado final. E acho que é essa parte mais difícil. E depois é mais divertido. Vou te dizer que quando eu comecei, a parte que eu achava mais difícil é essa de fazer o molde mesmo. de cortar com o estiletinho. Porque, como eu não tinha prática, foi a primeira vez que eu fazia. Então, chegava no final do dia, eu ficava, tipo, mais de um dia só para fazer um molde. Então, chegava no final do dia com o dedo doendo, né? Mas depois, quando você se acostuma, e o dedo não dói mais, ele acabou virando, acho que, minha parte favorita, sabia? Porque eu ficava concentrado ali. Eu gostava de tudo também, né? De pintar também. Mas só de ficar ali concentrado fazendo e trabalhando em criar o molde lá, eu não sei. Ficava meio terapêutico até. Mas no começo... É, no começo a gente fica tenso, né? Não sabe. Corta, corta o dedo, né? É. Corta, corta o dedo, né?